Música Música Essa é a mais romântica do Brasil Música Música Desejo de Menino Barra do Canto Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Há 19 anos E aí Com certeza foi Vamos lá Mas porém Só eu sem você Receba um pouco carinho O aniversário de Marte da Norte Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente o quê? A gente o quê? A gente o quê? Quem sabe soltar uma estrela de gente E aí A gente o quê? A gente o quê? A gente o quê? A CIDADE NO BRASIL 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 Não me bate isso Não me bate isso Não me bate isso Se você se entrou Se eu se entrou Com o após dois braços Você me tocou Não me bate isso Quando eu pense Eu te enriquecer Eu te enriquecer Eu te enriquecer Não me entregar Mas não vou E não até você Não me bate isso Eu não posso Se eu se entrou 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 Não me bate isso No me sinto Já pensou Que eu se entrou De A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL